Fim de semana sangrento na cidade de Bacabal, com três mortos e um ferido com arma de fogo. O coronel Túlio, comandante de área da polícia militar, falou com a nossa equipe de reportagem sobre reforços que estão chegando para combater a criminalidade na cidade de Bacabal. E deixa um recado para a bandidagem, que a cidade de Bacabal não é local para bandidos e que os bandidos vão ter que ir embora de Bacabal. Comandante, fim de semana sangrento na cidade de Bacabal, com três homicídios e um ferido a bala. Desses quatro, três têm passagem pela polícia. É verdade, a gente vem acompanhando o contexto desses homicídios. São faccionados, tirando a vida de faccionados. A gente se preocupa com isso, muito importante que a gente esteja presente, justamente para preservar pessoas de bem que estão no meio desse fogo cruzado de facções. E a gente já está aqui para tomar as devidas providências. Já conversamos com o doutor Zé, o delegado-geral, onde estão sendo expedidos os mandatos de prisão. E nós iremos buscar todos esses acusados de homicídios aqui na cidade de Bacabal. Inclusive, já conversamos com o comandante-geral, amanhã a gente está chegando em Bacabal, tropas tanto do Batalhão de Missões Especiais, quanto do BOPE, para incorporarem junto com as tropas do 15º Batalhão, e a gente trazer a sensação de segurança novamente para a cidade de Bacabal. Então, vocês que são acusados desses homicídios, eu sugeriria que vocês se entregassem logo com seus advogados, porque nós vamos buscá-los. Comandante, quando você esteve, em uma entrevista, você falou que os bandidos que estivessem na cidade de Bacabal teriam que ir embora. A cidade de Bacabal passou há praticamente quatro meses sem furto, sem furto de moto, roubo de moto, furto de celular, roubo de celular. E voltou agora já com esses homicídios e alguns roubos de moto. Se você verificar, são criminosos que já foram recorrentes, presos pela polícia militar, todos eles já foram presos, esses que estão sendo acusados desses homicídios, já foram presos diversas vezes. Se vocês forem ver nos arquivos de vocês na imprensa, vocês verão quantas vezes a polícia militar já entregou esses meliantes à justiça. Então, inclusive, o de ontem está sendo acusado do homicídio que ocorreu ontem, é um que acabou de sair da penitenciária. Então, a gente vai buscá-los novamente, iremos entregar à justiça, os que quiserem ser entregues à justiça, e os que quiserem confrontar com a polícia, a escolha sempre será deles. É um trabalho que está sendo reforçado, que será reforçado com a tropa do Batalhão de Operações Especiais e do Batalhão de Missões Especiais. As duas tropas que chegarão para incorporar o COSAR e reforçar esse trabalho aqui na cidade de Bacabal. Você vê que em todo o Estado, em todo o Brasil, acontecem essas brigas de facções, é uma coisa que não é limitada a Bacabal, mas onde elas estão ocorrendo, nós estamos mandando as tropas para que realmente dê uma resposta e acabe com essa briga de facções, com esses homicídios, para que, de alguma forma ou de outra, pessoas de bem que não têm nada a ver com essa briga desses bandidos que estão soltos, acabem sofrendo consequências em virtude da briga desse pessoal de facção. Então, a gente vai combater e a gente vai combater forte. Nós estaremos, a partir de hoje, já, com as equipes do COSAR, da Força Tática, fazendo incursões nos bairros. Nós estaremos diretamente nesses bairros, incomodando realmente. E o nosso serviço de inteligência aqui de Bacabal, juntamente com as equipes que estão vindo de São Luís, já estão fazendo levantamento desses criminosos. E nós iremos desentocá-los todos. Tenho certeza que todos serão desentocados e serão neutralizados da forma que eles quiserem ser neutralizados. Comandante, e qual o recado que você deixa para a banidade que quer tomar conta da cidade de Bacabal, que já perderam várias vezes aí, há aproximadamente cinco meses, a cidade de Bacabal, tudo na paz, e eles estão querendo voltar. Qual a mensagem que você deixa para essa banidade? É que a população continue confiando na sua polícia, tanto militar quanto civil, no sistema de segurança, que nós iremos dar resposta a esses criminosos. O que a gente precisa é realmente que a população que esteja mais próxima e que conheça esses criminantes, que passe essas informações para a polícia militar, para que a gente possa combater realmente esse crime antes que essas pessoas que estão lá, que não têm nada a ver com isso, possam ser atingidas por esses criminosos que estão soltos aí. O bandido tem que ir para a cadeia, para o cemitério, para onde ele quiser ir. Ele não pode perturbar a sociedade. Oranel, qual vai ser a duração de tempo dessas operações que serão realizadas aqui na cidade de Bacabal? A operação será por tempo indeterminado. A tropa chega amanhã e só vai sair quando acabar esse negócio de briga, de facção aqui dentro da cidade de Bacabal, como nós acabamos lá em Lago da Pedra, como nós acabamos em outros municípios. Aqui, quem dá ordem aqui é a polícia. Então, vamos lá. E aí